O último caixa eletrônico, o Santos. E aí, chefe? Disparo na... Disparo lá na universidade. Tá subindo pra cá, os disparos. E aí, chefe? Tá dormindo. Vai direção em QTH. Eles estão subindo a Ianguera, o Carneiro. Positivo. Vai dar de frente com nós. Pô, informa os disparos aí, senhores. Pô, o tacho que tá na QTI dos confrontos. A princípio aí, estamos chegando pelo QTH. Correto, tá mais informado aí, senhores. Era na outra que ela vai ter subido. Pô, eu só tô dando uma olhada em mim, rapidão aqui, velho. Pega esse caminho que eu marquei, o... Carneiro, o águia já tá chegando pelo QTH. Vai ter o visual de alguma coisa. Você sabe onde eu moro? Mandei o vídeo do Itaú no grupo da Olímpia da Cidade, seu cara de pau. Pega pra esquerda. Aqui, 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 ó. Vai, desembarca aí, irmão. Pô, 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 é... Só pra informe, a última caiu de confronto, o helicóptero tava efetuando disparos na Tiger M200. A unidade aqui da CEPOL teve visual. Pode ser liberado no mesmo. O helicóptero branco com o verde. Sabe o... A diferença é que o helicóptero... Ah, não quer parar? É, infelizmente, perdem o visual. Vai aplicando contra uma Tiger M200. Se a POL tem como dar as maiores características do helicóptero aí? Eita porra! Helicóptero branco com verde. Pô, ele tá mirando alguma coisa ou é impressão minha? O nome do helicóptero é um materíco, um longo, com espaço pra tiradores. Dois tipos do caso. Pô, é de livre? Pô, acompanhamento longe de rover. Vai passar em frente a depender nesse dado momento, Pô, 1. Mas vassilhona. O HP. A próxima é o KTH de disparos. Próximo é o KTH de disparos, Pô, 1. Dois de vidro? Visual, sim. Visual, Pô, dois de vidro dentro, aparentemente. Pô, é igual a Mugi, que é perto da Serra, sentido o Britishó. A vastidade é muito mais fria e horrível. Então. Vou em frente a represa já com pêssego. Não tem essa alteração, Pô. Então, eu moro perto da represa Billings, o Zico. Que é a represa aqui do Riacho Grande, tá ligado? A moto atrás. Pô, apoio com uma certa moto seguindo a unidade. A moto seguindo a unidade, Pô. Apoio, Pô, apoio. O que é que atirou? Foi, foi a moto, foi a moto. Pô, atirando na equipe, aí a moto atirando na equipe, Pô. Provavelmente tá junto com a Lange Rover. Tem forma da moto, aí? Verdade. Eu acho que é uma Tiger branca. Tiger, final de placamento, nulo 88. Tiger, Pô, final de placamento, nulo 88. Nulo 88, 8, 8. Tá junto com o indivíduo da Lange Rover. Tava na entrada ali da Bandeirante pra ver com o HP. A moto tem aplicão, ou, Pô? Positivo. Exploração clara, a roupa do rapaz. Exploração clara, a roupa do rapaz, Pô. Pega acompanhamento aqui da Lange Rover. Vai retornar pra fazer o Cristóvão. Retornando, Pô, retornando o DP. Qual é a moto que atirou? Tiger. Tiger, Pô. Claro, é um acertamento na Lange Rover, Pô. Provavelmente armado dos indivíduos. Qual é a cor da roupa do cara? Exploração brava, Pô. Tem maior. Ela salvou muito o grupo de vizinho, principalmente a pessoa suspeita passando por barra, até mesmo... Eu não sei o que tem aí, Pô. Uma saída de formada. Quando larga um cachorro. Tem essa alteração, Pô. Já foquei. Agora eu vi que é de primeira vez. Novamente, Pô. para a entrada da bandeiranga uma entrada da comunidade da pedreira, tá? e no sentido como dinossauro rodo, papão vai, 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 vai passando dinossauro rodo, papão qual que era a motocicleta, papão? uma tiger, papão divido o cabelo dentro da presa clara, 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 clara se for a gente vai aplicar a corda de vocês, senhores papão, final de emplacamento dela é nulo, nulo, oitavo nulo, oitavo, oitavo até o acompanhamento na longe rover, papão retornando o DP vai ser bait, eu também acho retornando o DP, copão, sentido HP ETA, copão, retornando novamente vai lá para as motos da prioridade para as viagens tudo que ficaram no G5 senhores, focando, está no HP? sim dá prioridade para a unidade de 4 rodas aí eu assisti copão, ali entrou comunidade, copão apoio como acerta comunidade da pedrinha ETA, guarda minha, tá? beleza se não te aperta, copão o mesmo exército subiu, está no visual do águia o exército subiu, não estagaria ganhar a comunidade mas entrou com o campo de futebol ou não? o mesmo exército subiu, não estagaria ganhar a comunidade mas entrou com o campo de futebol ou não? o mesmo exército subiu, não estagaria ganhar a comunidade da meia vai no cu pegou a estraria quem está acompanhando o mesmo exército subiu caralho vei agora eu fico aqui de xe-neca e tomo tiro quem atirou a porra? Aí, os caras vêm aqui. Águia, tem visual do outro indivíduo? Positivo, tá no visual do Águia. Ativado. Aqui, ele ficou bom. O mesmo que ele tocou pra... o Águia, Cessa. Batido, senhores. O que tá batido? Segue abaixo do Águia, o corpo do 2, o mediante. Vim do lado da moto que ele aplicou na viatura. Positivo? Afirmado. Cadê o Águia, caralho? Afirmado, Unidade. Váguia, aqui... Vou te pegar de fora de Caneiro. Aqui não tem nada. Quer que eu chame a ML aqui? Tá no visual? Tá no visual? Positivo. Positivo. Tá no cupom. Tá no cupom. Cé Paul, Rádio X? É... Solicita uma unidade de ML. Ou... Ia fazer merda aqui. Ia fazer merda aqui. Sim, mano. Vá morrer, tá? Não é nem que... Aham. Vem, senhor. Isso é uma motocicleta. É na verdade. Levar esses caras lá pra baixo lá, ou não? Eu não sei. 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 Tem uma aljama normal. É uma aljama normal. Eu não sei. Pega fogo neles out. Não deu tempo. Os caras mataram antes, mano. Acho que os caras pararam do nada. Arramaram os sobremolos. Os caras... O que é feio também. Encompensa, acho mal feio isso. A gente ficar batendo nos veículos. Acho que o trabalho... De ser os bons. Mas a respeito de bater é feio demais. É, eu também não gosto de ficar batendo. Que parece bate-bate, né, Henderson? Mas o cara tem que entender também que nem moto, tá ligado? O cara tá a milhão com a moto e para do nada. A viatura não consegue parar do nada, tá ligado? Põe a louva, põe a louva. Vamos embora. Vamos embora. Tá me salve, Alex Santos. Tranquilo, irmão. Deschei lá, Charlão? Oi? Vamos descer? Eu vou levar ele, aham. Vou dar a contenção do senhor aqui, para você não tomar de morador. Boa. É pra cá, né? Boa, Águia. Por gentileza, tem uma motocicleta pelo QTH do dinossauro. QSL? Antigo desmanche, se puder averiguar, por gentileza. O mesmo já se evadiu o local, QSL. Positivo, TKS. Oxe, o que faz da minha favela? Os caras correu para cá, Faísca. Os caras estão trazendo o B.O. para sua favela aqui, irmão. Primeiro Tenente Leandro. Os caras... Oxe, tem uma arma ali. Bom, qual foi a unidade que informou que a motocicleta Tiger, com um rapaz de branco, disparou contra as equipes? Foi a unidade do Tático Comando, Copão. Todos têm o emplacamento da motocicleta? Não, não, não. Oi? É nulo, oitava, oitava. Fil, a unidade está portando ataque, confirma o emplacamento. O Tiger está no chão para ver se o indivíduo disparou contra as equipes. Se um de vocês conseguir levar a Rocão lá para a gente, por favor... Cadê o Leandro? O Leandro está... Está na porta-mala. Peguei um indivíduo e tirou em nós. Qual que é? Eu vou guardar lá no seguro. Qual que é a motocicleta aqui? É essa aqui, ó. Tá, eu vou guardar lá. Beleza. Oi? Tem mais um para a gente conduzir. Peguei o cara que atirou em nós lá. Aonde? Está lá na frente da... Na entrada da comunidade. Mas é a mediante? Aham. Eu peguei a arma dele. Estava armado. O que atirou em nós. Avisar ali... Tem que avisar ali o... O Charlie. 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 Pegou a visão, Faesca? Pega o RG desse cara aí, Alt. Deixar eu vencer da minha família. Pega o sim, irmão. Vê se você consegue pegar ele. Vou te passar aqui, ó. É o 4317 e o 2844. 4317 e o 2844. O Charlie. O BD34. O JETU greta não. Vamos embora. Pasta ele. Fácil ter medo de vocês do que de bandido. O Charlie vai ficar sozinho lá dentro, ó? Foi até bom estar em casa, Fais. Ah, já foi falado na culpa pra não dar fuga pras favelas. É, então, porque se der fuga pra favela, você tá moinhando a quebrada, né, irmão? Eu tenho o costume de ficar lá e almoçar algo do tipo ali no campo. Aí sim, o campão é um monstro. Olha lá, olha lá, os caras estão tirando o Charlie lá, ó. Os caras estão tirando o Charlie lá, hein, meu? Cuidado aí, Charlie. Cuidado aí, o Charlie, os caras estão mandando balada de cima lá, hein? Eu vou descer já, valeu, hein? Olha o tiro comigo aí. Nós continuamos o PNOT. Aí ele... Olha o cheiro de fuga, olha o cheiro de fuga aqui na comunidade. Quando a gente tá em acompanhamento... Quando a gente tá em acompanhamento, acontece de ratão sem querer puro. Desculpas. Muitas vezes o lado faz feio, rampa e não para. Valeu, peguei aqui, demorou Faiscar. E aí, Jimmy, tem vaga nessa FTI? Tem sim, irmão. O rapaz que veio tumultar a favela ali, filho. Em cima mesmo. Mesma disparou contra os senhores. Disparou 200 contra a unidade. Olha lá, olha lá. É o contato, o contato chega, tá? Caralho, Faisão, você toca muito, viado. Ô, tô elogiando ele, Faisão. Ô, você tá dando o PNOT na frente da viatura, filho. Tu tá dando o grau aí, filho. Você tá dando o grau aí, pô. Vem cá, ô, pusão, caralho. Respeito zero, né? Hum, porra. E essa é da hora, peixe, tá... Então, antes podia, né, Faiscar? Só que a galera não sabe... A galera não sabe aproveitar quando tem as coisas boas. Antes podia... Podia não. É... Tava habilitado, né? A função de dar chute com a alinhada em cima da moto. Só que os caras ficam usando, ficou azaralhando. A prefeitura foi, ó. Cortou. Por quê? Porque a galera não sabe aproveitar quando tem um bagulho da hora, mano. Saudade de fazer um RP de polícia militar, boa. Fala com o nome, pô. Deus tá on, aí sim, hein, Alex. Caiu está poucas hoje, hein. O próximo do presídio aqui, o próximo da Fazenda. É... Fala com a alinhada. Tchau. Fala com a alinhada. Fala com a alinhada. Obrigado.